Foram mais de 200 encontros preparatórios entre dezembro de 2023 e maio deste ano, em todo o país, até chegar aqui. A 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação é um espaço de diálogo para refletir sobre o papel da ciência no país e seu rumo nos próximos anos. Tivemos 221 eventos realizados em todo o Brasil, sendo 14 conferências municipais, 27 estaduais e do Distrito Federal, 29 reuniões temáticas e tivemos nada menos do que 157 conferências livres e em todos esses eventos tiveram a participação de quase 100 mil pessoas. Com o tema Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido, serão debatidas durante três dias as políticas públicas que serão estratégicas para o Brasil nos próximos 10 anos. A inteligência artificial é um dos temas em destaque. A proposta do Plano Brasileiro de IA foi apresentado ao presidente Lula durante a cerimônia de abertura da conferência. Elaborado a pedido do presidente no início do ano, o texto foi aprovado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e trata do futuro da IA e as recomendações de novas políticas ligadas a essa tecnologia. Com um orçamento de 23 bilhões de reais, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial aborda diretrizes para pesquisa e desenvolvimento até a regulamentação de práticas que garantam a segurança e a privacidade dos cidadãos. Foram definidas 31 ações em diferentes áreas e com impacto a curto prazo voltadas para resolver demandas urgentes na saúde, educação, meio ambiente, setor agrícola, indústria, comércio e serviços, desenvolvimento social e gestão do serviço público. Esse plano tem ousadia e ele é viável ao mesmo tempo. Ele é ousado e viável. E ele é factível, porque tem um investimento público que se equipara aos investimentos da comunidade europeia. O plano aprovado foi construído com a participação de mais de 300 pessoas. Entre os objetivos estão equipar o Brasil com infraestrutura tecnológica avançada com alta capacidade de processamento, incluindo um dos cinco supercomputadores mais potentes do mundo, alimentada por energias renováveis e promover a liderança global do Brasil em IA por meio do desenvolvimento tecnológico nacional e ações estratégicas de colaboração internacional. Daqui pra frente, a minha obrigação é fazer isso acontecer. Acontecer no Brasil. Fazer com que a gente seja modelo. Porque as pessoas lá fora, até um chinesinho, falam, ó, o Brasil tem uma inteligência artificial. O cara da Coreia do Sul, aí o Brasil tem. Os Estados Unidos, lá do silício, o Brasil fez. Esse orgulho, esse orgulho que nós temos que carregar dentro da gente.